Esse pode ser um excelente momento para quem quer investir nos adesivos do Major de Paris 2023 pensando na valorização a longo prazo, até porque muitos desses adesivos estão em queda, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Você está querendo ganhar skins CSGO totalmente de graça? Entre no primeiro link da descrição, clique no maisinho, vem em Referral Code e utilize o cupom SALAMITESSGO, tudo junto em maiúsculo. Após utilizar o código você vai ganhar aproximadamente 3 reais totalmente de graça, apenas por usar o meu código, e caso você queira depositar, utilize novamente o código SALAMITESSGO, que você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito, CSGO Cases, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou pegar como referência todos os preços do buff e vou estar colocando também do preço da Steam, comparando um ao outro, até porque todas as skins, facas, luvas, adesivos ou até mesmo tokens colecionáveis são muito mais baratos do que o preço da Steam, ou seja, todo item de CSGO, é só comparar. E aqui você precisa ter a moeda chamada Rayman B, para você estar comercializando. Porém, para você que não sabe comprar, vender skins nesse site aqui em específico, é só passar aqui no canal, está aparecendo um cardzinho para você clicar e assistir sobre como começar a vender e comprar essas skins direto aqui no buff, maior e melhor site de skins de CSGO. Então é só comparar os preços. Então assiste lá, dá uma moral que está sensacional. E eu te ensino do zero a realmente como você pode fazer isso e lucrar muito. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar o principal adesivo do Major de Paris, sendo o adesivo do mouse holográfico. Se vocês forem vir aqui, tem uma venda por R$72, porém ele já dá o preço de referência, ou seja, R$83 de acordo com o mercado da Steam, e somente em um adesivo você economizaria R$11. Vai dizer que R$11 não faz muita diferença? É, se você for pensar que um adesivo só R$11, realmente R$11 você não vai fazer nada. Porém, para você que costuma realmente adquirir bastante skins ou vender, faz total diferença comprar mais barato e vender mais caro. Então por isso eu comecei a usar esse site. Esse adesivo é um exemplo, como vocês puderam ver, aproximadamente R$11 só nesse adesivo que você compraria menos. Vamos ver outros, adesivo da Fúria, brasileiro, R$59 é o preço que está sendo vendido, e aqui R$66. Ou seja, esse aqui já tem a cotação de R$7 um pouco mais barato, porém, como eu disse, em quantidade realmente vale muito a pena. Eu separei, na maioria, os adesivos que eu acho interessante pela valorização. Como eu já havia também comentado em outro vídeo passado, realmente eu vou escolher os melhores aqui, pensando a longo prazo. Então vou estar adquirindo aqui alguns, dos principais. Nesse tipo de citação, eu sempre gosto de pegar o meu inventário como exemplo, até porque é melhor para analisar o preço dos adesivos, e vocês podem se basear por isso também. E como vocês puderam ver, eu já adquiri alguns dos adesivos que eu achava mais interessante. Então aos poucos eu já fui pegando alguns holográficos, mas agora eu vou continuar. Eu não vou te ensinar como comprar e vender todas as skins, até porque eu mostro completo nesse vídeo. Então novamente vai lá assistir. Mas enfim, vou comprar alguns desses e já volto. Meu CSGO já está aberto, e como vocês podem ver, tem 15. Bom, já garanto para vocês que está para chegar mais alguns desses adesivos. Para ser mais exato, deixa eu contar aqui. Dois do Fluxo, um do Apex, dois da Phase e um da Vitality. Ou seja, mais seis adesivos, totalizando 21 adesivos holográficos. E para vocês, começando com o adesivo da Team Liquid holográfico, adesivo da G2, Heroic, da Pen, Ence, Monte, Apex, Natus Vincere, sendo dois dele, Vitality, Fanatic, Gamer Legion, nossa queridíssima Superfúria, sendo dois desse. E para fechar conta, o adesivo da Maus holográfico. E agora sim, aos poucos, os adesivos estão chegando ao meu inventário. E já quero adiantar uma coisa para vocês. Eu pretendo comprar, pelo menos investir mais mil reais nesses adesivos e pelo menos uns dois mil reais em cápsulas. Na verdade, meu objetivo é ter pelo menos três mil cápsulas variadas. E como vocês puderam ver, eu não comprei tudo de um só adesivo. E o que eu recomendo para vocês é fazer o mesmo. Diversifica. Compre adesivos diferentes que vocês acham que vão lucrar. Por exemplo, eu comprei um dos principais. Comprei aqui um adesivo da Ence, que é mais barato, então é mais fácil também. E eu não gasto tanto. Adesivo holográfico sempre é bem prestigiado. E olha só, chegou o adesivo do Apex, mais um que eu havia comprado. Então, dá uma diversificada. Como vocês podem estar vendo, tem diversos adesivos diferentes atualmente aqui no meu inventário. E tá só aumentando. Que venha Paris 2023, porque eu só tô começando. Mas então, o vídeo foi esse. Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. E obrigado por todos vocês que estão aqui comigo. Inventário atualizado. E bom, aqui também o saldo já aumentou. Mas enfim, muito obrigado principalmente pelos membros do canal. Sendo o Guilherme DM, o Zé Luiz e o Felipe sendo membro Gold. O Marcelo sendo membro Akai e o Fabiano sendo membro Global. Obrigado por fazer meu sonho virar realidade sendo membros e tendo conteúdos exclusivos. Lucrando ainda mais que os outros espectadores aqui do canal. Mas então, caso você queira realmente lucrar ainda mais, assista esse vídeo que tá sensacional. Mas então é isso. Meu muito obrigado e tchau. Tchau.